Em Santa Catarina fica um dos maiores ativos portuários do Brasil, o Complexo Portuário da Bahia da Babitonga. Combinando infraestrutura de ponta com sustentabilidade e eficiência operacional, esse complexo gera empregos, desenvolve a economia da região e ainda incentiva a cultura, o esporte e a educação, desenvolvendo pessoas, cidades e negócios de forma sustentável. Complexo Portuário da Bahia da Babitonga. Parece complexo, mas é simplesmente fenomenal. Obrigado.